E aí galera E aí gente Quem que é? E eu também to aguardando um corte Vim aqui tentar fazer um milagre No cabelo aqui Eu vou cortar meu cabelo Você vai cortar meu cabelo Mano, eu juro ontem, eu to feliz pra caralho de um corte Já sou dos youtubers E o único cara que eu confio Pra cortar meu cabelo Falou E aí